Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. e Srs. Deputados. Começamos naturalmente por agradecer a participação dos peticionários, bem como o projeto de resolução do PCP para a salvaguarda do património e a reabilitação da Casa da Pesca, situada em Oeiras. Reconhecemos a importância da discussão neste momento. A Casa da Pesca, mandada a construir pelo Marquês de Pombalo após o terremoto de 1755, foi considerada no século XVIII como a melhor quinta do reinado na zona de Lisboa. É monumento nacional desde 1940. É um facto que este património tem sido deixado abandono. Desde pelo menos 2007, que muitas foram as diligências, todas falhadas para a salvaguarda deste património. O Partido Socialista levou este assunto por diversas vezes à discussão nos órgãos autárquicos. Em 2012, sobre nossa proposta do PS em Oeiras, foi aprovada uma moção que defendia a necessidade urgente salvaguarda deste património nacional, preservando, conservando e reabilitando o edifício e atribuindo esta gestão ao município de Oeiras. Finalmente, a 4 de outubro de 2019, o Governo, através da Direção-Geral do Tesouro e das Finanças, assina o Acordo de Cedência com o município de Oeiras, pelo prazo de 44 anos, ficando o município obrigado a executar as obras de requalificação num prazo de 5 anos. O acordo foi ratificado pelos órgãos autárquicos por unanimidade. Por unanimidade. Senhoras e senhores deputados, no nosso entendimento, as autarquias significam isso mesmo, proximidade. E não defendemos a proximidade só 3 dias por semana. Defendemos a proximidade todos os dias da semana, todos os dias do mês. Sempre entendemos que, para garantir a proteção, a valorização, a fruição pública deste património, deveria o mesmo ser entregue ao município. Para o Partido Socialista, não há Estado, mais Estado que o Estado. Poder Central e Estado Local têm os mesmos objetivos. Poderíamos até considerar que esta questão estava prejudicada com a assinatura do acordo. Mas não, nós consideramos que esta questão não é uma questão administrativa, é uma questão política e é a questão da forma que o molhamos para o Poder Local e como o interpretamos e como o sentimos. E sobre essa posição que temos sobre o Poder Local, para a bancada do Partido Socialista, o Poder Local tem tanta legitimidade, tanta legitimidade como o Estado Central, para poder assumir, efetivamente, a recuperação deste património. Foi por isso que lutámos e estamos, por isso, muito confortáveis com a posição do Governo e com o acordo assinado. Obrigado.